Pega uma laranja, corte ela com casca, tá? Você corta a laranja, você vai tirar essa partinha de cima que é verde dela, você vai tirar a semente, porque essa semente deixa um bolo amargo, tá? Aí você vai ter que retirar. E depois que você tem retirado essa parte branca da laranja, a semente você vai acrescentar no liquidificador. Você coloca uma laranja, um copo de açúcar, um copo de óleo, você vai acrescentar três ovos. Mistura tudo embaixo do liquidificador. Em seguida, você vai acrescentar dois copos de trigo, com a mesma medida do óleo e a mesma medida do açúcar, tá? Acrescentando, você vai bater novamente, misturando tudo. Pode ser a mão também, se quiser fazer, tá? E acrescentar uma colher de fermento. Baixo novamente, né, por mais ou menos uns dois minutinhos aí, leve ao forno. 180 graus, tá? E prontinho, já pode tomar um cafezinho e comer com um bolinho de laranja, que é uma delícia, gente. Eu super recomendo. Faço sempre aqui em casa. E é de dar água na boca, vamos. E aí E aí Tchau, tchau.